Música Valeu! Obrigado você! Obrigado! Muito obrigado! Ó, você não sai daí agora não! Por quê? Não vai cair do banco aqui! Tem uma surpresa pra você! Verdade? É, você não tá sabendo! Eu vou ficar até aqui ó! Entra a surpresa aí! Entra! Oi, gente! Eu sou a Marta, filha da Inezita Família dela toda aqui hoje Pra comemorar o aniversário dela 87 anos de idade Trabalhando aqui, cantando pra gente Fazendo viola, minha viola Que todo mundo gosta tanto, não é? Inezita! 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 Ah, obrigada! Nós estamos aqui, eu, Marta, filha dela A Paula, minha filha Os filhos da Paula, os bisnetos, a Luana e o Fernando A Cristina, a outra neta Com a Manuela E o Felipe, os outros bisnetos da Inezita E viemos aqui pra dar um beijão Pra desejar um maravilhoso aniversário E ela não podia receber um aniversário mais feliz e mais maravilhoso Do que estando com vocês todos, que ela ama tanto! Eu queria fazer um recadinho rápido Eu queria falar que eu amo muito ela, muito mesmo E também eu queria falar que eu tenho muito orgulho de ser bisneto dela E o Luanzinho, o Luanzinho, o Santaninha E eu queria dizer que eu fico muito feliz Quando as pessoas falam que eu sou a cara dela Eu espero que eu tenha puxado toda a genética dela Toda essa força, coragem Muito obrigada por vocês todos estarem aqui com ela A Paula Barroso! A Inezita é minha segunda mãe É minha tia, mas é minha segunda mãe Obrigada! Eu só queria dizer que eu amo muito ela Valeu! Obrigada! 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 Muito obrigada! Muito obrigada! Muitos anos de vida Obrigada! 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 Obrigada!